A décima quarta loja Irmãos Gonçalves foi inaugurada nesta manhã em Rolim de Moura. Depois da fala das autoridades e da benção do padre, as portas se abriram. Está inaugurado o supermercado João Gonçalves de Rolim de Moura! Centenas de pessoas que se aglomeraram no local já fizeram as suas compras. Uma grande surpresa e superação das expectativas para o fundador da empresa, senhor João Gonçalves. A gente foi suar surpresa, viu? Foi muito bom a presença de todo mundo aqui. A gente ficou muito feliz com isso aí, viu? Muito obrigado a todo povo de Rolim de Moura, viu? A gente fica feliz com isso, viu? Isso é muito importante para nós. A gente está aqui para ver se continua atendendo bem o povo aqui de Rolim de Moura. Tem que procurar oferecer alguma coisa para poder ter boas vendas, bom sucesso nos negócios que a gente faz. É isso aí. Empregos estão sendo gerados com a loja Irmãos Gonçalves, o que fomenta a economia da cidade. Hoje, entre as cidades do interior do estado de Rondônia, a Rolim de Moura é uma das cidades que mais cresce. E as grandes empresas como Irmãos Gonçalves, a Freironde e Vilhena já estão se instalando aqui também. Isso é um bom indicativo. Isso quer dizer que estamos no caminho certo, que a Rolim de Moura está no caminho certo. Parabéns à família Gonçalves. Vai gerar muitos empregos, vender produtos de excelente qualidade, com preços chamativos. Mas uma coisa eu quero dizer para a população, essa empresa vai atender não só a Rolim de Moura, toda a região, você tem a alta floresta, Nova Brasilândia, Santa Luzia, Novo Horizonte, enfim, Castanheiras. Venha para Rolim de Moura, que realmente é um centro comercial, vai ser a capital da zona da mata, como o pessoal fala. E hoje, de fato e de verdade é. Com esses investimentos que estão chegando em nossa cidade. O supermercado Irmãos Gonçalves foi recebido de braços abertos pela população. Muito bom para a gente vir aqui, festegiar, comprar e ver também a vontade. O que mais chamou a atenção da senhora aqui no supermercado? Acho que se eu for falar, eu estou até emocionada, de tudo, né? De tudo. De tudo. Foi uma coisa sensacional, né? Eu acredito assim que nós, como aqui moradores dessa cidade, estamos de parabéns. Eu sou de Paraná, eu achei muito legal, muito bom. A estrutura muito boa também, bem legal. O Rolim de Moura estava merecendo? Estava. Está na hora, né? A gente já viu coisas mais baratas aí. Já tinha visto uma estrutura como essa? Aqui dentro, não. Já tinha visto assim, que nem lá em Campo Grande, para lá tem. Eu já, sem meus parentes moram lá. Mas aqui no Rolim, a primeira, por enquanto, está sendo essa. Sou daqui agora, faz um ano e meio que eu estou aqui. Eu sou do interior de São Paulo, mas eu moro aqui agora. Muito bom, porque aqui não tem preço na cidade, né? Eu sempre frequentei, desde que eu cheguei aqui, o de Cacó e o de Paraná. E o preço é bem menor do que o da cidade. Então, eu compensava e eu ia lá para comprar. Agora eu vou comprar aqui, né? Agora é pertinho. É, agora é pertinho e é bom, né? O pessoal daqui merece, né? Preço. E não tinha antes, né? Muito legal, né? Achei, né? Bem importante, né? Assim, nossa cidade está sendo, né? Na frente. Eu gostei, o Rolim de Moura estava precisando do mercado desse mesmo, para o Rolim de Moura. Gostei da estrutura, da organização, do pessoal. Tudo. Tudo. E aí E aí Gostei da estrutura, da estrutura, da estrutura, da estrutura. Gostei da estrutura, da estrutura. Gostei da estrutura, da estrutura, da estrutura.